Olá, na aula de sistemas operacionais de hoje vamos ver sistema de arquivos. Nossa agenda. Então, uma breve introdução ao sistema de arquivos. Vamos falar um pouquinho sobre arquivos, diretórios, gerência de espaço livre em disco, gerência da locação de espaço em disco, segurança e proteção de acesso. De forma geral, então, vamos ver como que o sistema operacional trabalha um pouquinho, né, em relação ao sistema de arquivos. Então, basicamente, o sistema operacional realiza a organização dos dados na forma de um sistema de arquivos e é utilizado um meio de armazenamento de dados de grande volume, como, por exemplo, discos magnéticos, né, então, nenhuma novidade aqui. O arquivo é uma unidade básica de dados que é vista pelo usuário. Na maioria dos sistemas operacionais, os arquivos são classificados por extensões, terminações, né, não é obrigatório, mas no sistema operacional Windows, ao menos, né, é feito dessa forma. E no caso do Windows, né, as extensões e aplicações correspondentes são configuradas no chamado registro do sistema. Então, dentro do registro lá, você vai ter um registro de todos os tipos de extensões de arquivos, se ele é executável, se é um documento, etc, etc. O Linux, ele não tem essa necessidade, né, de extensões também, mas ele pode implementar se necessário. Bom, organização interna de arquivos. Então, consiste, a organização interna consiste em definir como que os dados estão armazenados, né, é definida por cada aplicação. Por exemplo, um arquivo pode ser definido com um conjunto de registros, né, então, você pode ter desde uma organização não estruturada, como essa aqui da esquerda, né, que você tem lá conjuntos de bytes, poderia ser um executável, etc. Ou até mesmo um arquivo com vários registros, né, que tem um exemplo de um arquivo com, sei lá, cadastro de pessoas, ou de clientes, ou de usuários, alguma coisa assim, em que você poderia ter os registros apontando para outros registros, né, uma forma de fazer organização. Então, se você vai lidar com um banco de dados, ou com um programa que tenha um cadastro, pode ser que você tenha um arquivo com uma organização indexada, estruturada dentro. Não sei se vocês já implementaram isso em alguma disciplina, mas pode ser que seja necessário um dia vocês implementarem algo do tipo. No caso, acessar esses registros pode ser feito de, tipicamente, das seguintes formas, né, você pode ter um acesso sequencial, leitura na ordem de gravação dos registros no arquivo, é comum em dispositivos de fita magnética, né, registro 0, 1, 2, até registro N. Poderia ter também acesso direto, caso os blocos tenham um tamanho fixo, imagine que seja um tamanho fixo, você vai saber qual seria o tamanho de cada bloco, né, e você poderia ler diretamente nessa posição desejada. Muito comum em discos rígidos, né, em que os registros começam em posições bem determinadas, nos setores do disco, lá, em posições bem determinadas, ou nos clusters, né, o que facilita em termos de velocidade e desempenho. Também sobre, é, é, sobre como o sistema operacional organiza, né, as rotinas. As operações de entrada e saída, o sistema operacional tipicamente disponibiliza um conjunto de rotinas para fazer as rotinas de entrada e saída, e vai estar na forma de system calls, né, chamadas de sistema, que a gente viu bem lá no início da disciplina. Então, a sua aplicação, ela vai chamar umas rotinas de entrada e saída, ou system calls, para acessar o seu disco, os seus dispositivos, e trabalhar com os arquivos. Então, há rotinas como create, open, read, então, criar arquivos, abrir arquivo, ler, gravar arquivo, fechar ou eliminar arquivo. Você já deve ter utilizado algumas rotinas dessas durante o curso, né, para operar com arquivos, mas isso aqui seriam exemplos, né, de rotinas apenas para citar que o sistema operacional disponibiliza, né. Em termos de atributos, o que seriam? São informações utilizadas pelo sistema operacional para controlar o comportamento de cada arquivo ou prover informações aos usuários. Então, atributos típicos, né, por exemplo, tamanho do arquivo, para especificar o tamanho, proteção, como é que você vai determinar o acesso ao arquivo, né, a proteção, o dono ou o owner do arquivo, né, o criador ou o dono do arquivo, data e hora de criação, poderia ter uma informação sobre backup, né, que foi realizado o arquivo, que o Windows costuma, às vezes, guardar essa informação para fazer restauração do sistema, também alguns atributos de organização para indicar a organização lógica dos registros e até mesmo uma senha, né, caso seja necessária para acessar o arquivo. Tá, então aqui falamos um pouquinho sobre arquivos, algumas informações, a maioria é até bem óbvia, né, mas é importante que nós expliquemos isso de forma teórica, né, para vocês terem uma ideia do quanto vocês já sabem até sobre isso, né. Falando um pouquinho sobre diretórios agora. Então, é a forma pela qual o sistema operacional organiza, logicamente, os arquivos em disco. Os diretórios são, é uma estrutura de dados que contém entradas associadas aos arquivos, informações como a localização física no disco, né, posicionamento físico no disco, nome, organização e atributos. E você pode ter isso em um nível ou em vários níveis. Aqui tem uma estrutura de diretório de nível único, apenas título e curiosidade, né, e esquematicamente, eu retirei isso aqui do livro, texto e da disciplina, né, Então, identificação, proteção, organização, aqui tem todas as informações, e ele aponta para o disco físico, é isso que ele quer dizer, né, os diretórios apontam para os arquivos e vai ter a localização física dos arquivos, né. Então, a informação da localização de cada arquivo não fica no arquivo, né, ela fica no diretório, vamos dizer. É uma outra meta informação sobre os arquivos que vai armazenar onde está cada arquivo. Pode ser em um nível, como o que estava dizendo na primeira figura, ou em vários níveis, que é o mais comum, que a gente já está acostumado, né, em que você tem uma estrutura de diretórios em múltiplos níveis, né. Aqui tem até um exemplo de um chamado Master File Directory por usuário, né, e aí poderia ter um User File Directory, que deu esses nomes, né, mas basicamente é você entender que você tem uma estrutura em dois níveis de diretórios, e os seus arquivos vão estar lá embaixo no nível final, né. Pode ser em múltiplos níveis, aqui um outro exemplo, né, diretórios em mais níveis, né. Então, raiz, aí, diretórios, que tem diretórios dentro, e ao final, nas últimas folhas você tem os arquivos. Então, uma estrutura bem comum, nós conhecemos aí no nosso dia a dia. O conceito de path é o caminho de um arquivo, que vocês também conhecem bem, né, que seria o caminho completo do arquivo até chegar no destino, né, aqui apenas um exemplo de Windows aqui, né, que é o disco C2 pontos, que você teria o path passando por vários diretórios até chegar no final da folha aqui, né, onde você teria o arquivo mesmo. Também é um conceito bem simples. E algumas informações interessantes que eu encontrei, que há diferentes sistemas de organização, né. Então, eu peguei aqui de Windows e Linux, vamos ver o Windows primeiro. Então, esses aqui são alguns sistemas que o Windows implementou no decorrer, o Windows tem várias versões, vocês sabem disso, né, desde lá o Windows 3.11, 95, 98, etc. E essas aqui são versões de diversas épocas, portanto, né. Então, as primeiras que ele implementou lá era a FAT12, FAT16, né, FAT16 foi usado durante muito tempo, né, e depois foi evoluindo para a FAT32 e NTFS, principalmente depois do ano 2000, né. Então, algumas informações sobre essas formas de armazenar e organizar arquivos em disco, elas têm características bem específicas, né, geralmente ligadas a hardware, né. Então, por exemplo, aqui, o tamanho máximo de partição suportada. Então, se você estivesse trabalhando lá antes dos anos 2001 numa FAT16, você não poderia ter discos rígidos acima de 4GB. Com uma FAT32, você não pode ter um disco acima de 32GB, porque ele não consegue endereçar, né, todos os clusters dos arquivos, vai, tem essa limitação. Então, você teria que criar mais partições, várias partições de disco, caso fosse acima de 32GB. Já com NTFS, que é a maioria que é utilizada hoje, até 2TB você está tranquilo. A não ser que você compre um disco acima de 2TB, você não vai precisar particionar ele em duas partes, né, dividir em duas partes para poder operar ele lá, né. Também havia limites de tamanhos máximos de arquivo, notem aqui, né, como foi evoluindo, aqui no caso a evolução está da esquerda para a direita no tempo, né, perdão, da direita para a esquerda no tempo, né. Então, NTFS é o mais recente, suporta arquivos de até 16TB, né. Um FAT32, você poderia ter um arquivo de no máximo 4GB. Aqui os tamanhos dos clusters típicos. O que era o cluster? O cluster é algo que a gente estuda em OAC, que é o tamanho mínimo físico no disco, né, que é endereçável. Então, se você tiver um arquivo e você precisar colocar no disco, o mínimo que esse arquivo vai ocupar no disco é 4KB. E esse mínimo é também o que acaba determinando o máximo aqui da partição, tá. Então, são números que estão ligados. Então, 4KB significa o seguinte, se você gravar um arquivo de 1 byte no seu disco, ele vai ocupar 4KB. Esse é o mínimo. No caso da NTFS. Se você tiver na FAT32, pode ser de 4KB, depende de como foi configurado, né, durante a formatação do disco, vamos dizer assim. Aqui algumas informações sobre tolerância a falhas, compressão, né. do disco, que é possível comprimir ou não, e aí vai. Segurança e a compatibilidade em si. Eu vou colocar aqui um vídeo pra vocês, pra gente não deixar essa aula super teórica, já tá teórica demais, né. Vê se a gente pega uma informação a mais aqui. Olá! Quando formatamos um pendrive ou qualquer outro dispositivo externo de armazenamento, o Windows nos dá a opção de diferentes tipos de sistemas de arquivos. Hoje vamos discutir sobre os mais usados. FAT32, NTFS e XFAT. O FAT32 é um sistema de arquivo mais antigo, que não é tão eficiente quanto o NTFS, mas oferece maior compatibilidade. Sua maior falha é o limite de tamanho pra cada arquivo de até 4GB. O limite pra uma capacidade total da unidade é de 2TB. Assim, você também pode esquecer filmes feitos com câmeras HD. Sua vantagem é a sua compatibilidade com a maioria dos produtos. Televisores, dispositivos multimídia, consoles de jogos, todos usam o FAT32. Também é compatível na escrita e leitura em Windows, Linux e Mac. NTFS é um formato da Microsoft, o sistema de arquivo mais moderno e funciona com todas as versões do Windows. Ele apaga os limites de tamanho e capacidade do FAT32 e é compatível com algumas caixas multimídia e televisores. Ele pode ser lido no Mac, mas escrever no Mac não é nativamente possível. O XFAT é um substituto moderno pro FAT32, mas dispositivos e sistemas operacionais suportam ele do que o NTFS. No entanto, não é tão comum quanto o FAT32. O XFAT tem uma limitação grande em tamanho de arquivos e partições. Ele permite que você armazene arquivos muito maiores do que 4GB. E também é ideal pra pendrive e a leitura e escrita funciona em computadores e Mac, mas não é usada em outros dispositivos. Pra formatar o seu dispositivo, conecte ao seu computador, abra o explorador de arquivos e vá até o computador. Clique com o botão direito na unidade. Clicando na opção Formatar, será aberta uma nova janela. Você pode configurar as opções disponíveis antes de formatar a sua unidade. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Tá, então aqui é um vídeo bem simples, pessoal. Acabou que não falou muita coisa além do que eu tinha dito, né? Ele falou do XFact, mas eu ainda ia falar aqui na aula, né? Então, ele apenas falou umas bobagens ali, né? Ele falou que o NTFS acaba com os limites, mas na verdade ainda existem limites, né? E também achei estranho que ele falou que o limite do FAT32 é 2TB, né? Tem até que checar essa informação aqui pra ver certinho qual que é esse limite aqui. Tá, que agora ele contrariou essa informação aqui. Eu achei um pouquinho confuso. Mas, de qualquer forma, ele falou um pouquinho sobre sistemas, né? Então, em uso ainda estão o NTFS FAT32. Então, pra vários dispositivos como TVs e... Como ele mencionou ali, que não são computadores, ainda é comum, né? O uso do FAT32, apesar de ser um sistema mais antigo. Por razões de compatibilidade, né? Conforme nós vimos ali. Tá, já no caso do Linux, pessoal, existem outros sistemas que são esses... O XT2, XT3, XT4, né? Então, basicamente, é um segundo sistema de arquivos estendido, terceiro e quarto sistema de arquivos estendido, né? É um nome meio bobo, na verdade, pra mim, pelo menos. Mas, ok. É o nome que o pessoal que foi criando os Linux resolveu manter, né? E aqui tem a ideia de quando que foram introduzidos esses sistemas. Então, em 93 foi o XT2, o XT3 em 2001 e o XT4 em 2008. Então, o XT2 foi desenvolvido pra superar a limitação do original. Pois, a partir de determinado kernel, passou a estar disponível o XT3 e o XT4. O que mais temos aqui de informação interessante? Não possui recurso de registro no diário. Principal beneficente de dizer se ele permite o registro no diário. Não sei o que é isso. Talvez se alguém souber aí me diga o que é XT2, XT3, esse diário aí. Mas deve ser algum tipo de registro de log do que o sistema de arquivos faz, né? Pra manter o histórico do sistema, né? Em relação ao sistema de arquivos. O XT4 suporta o tamanho de arquivo individual enorme e o tamanho geral do sistema de arquivo. Tamanho máximo de arquivo individual pode ser 16GB, 2TB. Já eram tamanhos bem grandes, né? Que é curioso, né? Existiam limitações no FAT32, 16, como vocês viram ali. Mas no Linux parece que essas limitações eram bem maiores desde o início, né? Então, esses sistemas aqui já suportavam tamanhos bem maiores, né? Aqui também é a mesma coisa no XT3 e no XT4. Aqui até é um pouquinho maior, né? 16TB agora suportado para o tamanho máximo de arquivo no XT4. E aqui também, tamanho geral do sistema de arquivos XT2 pode ser 2T... Aqui era o tamanho de arquivo, aqui é do sistema. Então, 2TB a 32TB. E aqui também, 2A32. E aqui, tamanho geral do sistema de arquivos XT4 é 1 exabyte. Então, são tamanhos bem acima dos atuais em utilização, né? Ok. Então, aqui deu para ter uma ideia de alguns sistemas de organização de arquivos. Estão em uso por aí. Falando agora sobre aspectos mais técnicos, né? A gente deu uma noção geral de sistemas de arquivos, alguns sistemas utilizados aí. Falando agora de um aspecto mais técnico, o primeiro seria a gerência do espaço livre em disco. Então, essa gerência é um mecanismo que o sistema operacional utiliza. Para controlar quais áreas ou blocos do disco estão livres, é necessário para que seja possível determinar onde novos arquivos... ...que sejam criados ou que você precise alocar, né? ...possam ser armazenados no disco. Então, algumas das técnicas utilizadas. Tem o mapa de bits, a lista encadeada e a tabela de blocos livres. Então, aqui tem uma comparativa dos três, né? Para a gente ter uma ideia. O mapa de bits, basicamente, você utiliza aqui um mapeamento em bits. Que ele vai te indicar quais setores do disco estão livres, né? Então, se tiver zero é livre e se tiver um está ocupado. Então, ele faz uma tabelinha de bits. Bem simplesinha para indicar quais partes do disco estão livres. Já na lista encadeada. Você faz blocos de tamanho fixo e você faz um bloco livre apontar para o próximo. Então, se fosse uma lista encadeada mesmo. Se estudar isso em estruturas de dados, né? Listas encadeadas. Você dá o endereço do próximo bloco livre. E aí você manda essa lista encadeada de blocos livres em disco, né? E outra forma também é fazer isso em uma tabela, né? Então, você indica o bloco e o contador de quantos espaços estão livres naquele bloco. Então, por exemplo, no bloco 4 eu tenho dois espaços livres. Daí no bloco 10 eu tenho um. A partir do bloco 13 eu tenho 7. Então, você tem aqui o bloco. Seria como se fosse um endereço também, né? E aqui você conta quantos espaços livres, quantos blocos livres você vai ter na sequência daquele endereço que estava contando ali, né? E conforme os discos vão sendo alocados, essas tabelas são atualizadas, né? Esses mapas ou tabelas ou isso encadeados vão sendo atualizados de acordo. Então, não é nada muito complicado. Apenas se a gente tem uma ideia de que existem essas coisas, o sistema operacional controla isso. Então, além dos espaços livres, você tem que gerenciar a alocação de espaço em disco. Então, é outro mecanismo que o sistema operacional utiliza para controlar quais áreas de disco estão sendo utilizadas. Onde estão os arquivos gravados, etc. Técnicas utilizadas. A alocação contígua, encadeada ou indexada. Então, contígua é lado a lado, né? Consiste em armazenar em arquivo um arquivo em blocos sequenciais em disco. Então, sequencial ou contígua é a mesma coisa. Lado a lado, adjacente, etc. O sistema operacional localiza um arquivo pelo endereço do primeiro bloco e sua extensão em blocos em tamanho. Então, por exemplo, o sistema pode armazenar assim, ó. O arquivo A.txt, ele está no bloco 4 e ele se estende por 3 blocos. Então, ele vai começar aqui, ó, no bloco 4. Então, ele está ocupando o 4, o 5 e o 6, são 3 blocos. O arquivo B.txt está no bloco 10 e ele usa só um bloquinho para ser armazenado. E o bloquinho, o arquivo C.txt está no bloco 13 e ele se estende por 2 blocos. Então, aqui é uma forma de, caso você precise acessar um arquivo, o sistema operacional retorna para você, né? Os arquivos são sempre armazenados de forma sequencial. Para alocar um arquivo em disco, nesse caso, algumas estratégias de alocação precisam ser utilizadas. Vou fazer alocação contígua. Vocês já viram esses nomes antes, em outras situações na disciplina, né? Quando a gente falou de processos, que poderia ser o primeiro que couber, o que couber melhor, o que couber pior, né? Que é o first fit, o best fit e o worst fit. No caso, as mesmas estratégias podem ser usadas para alocar os arquivos em disco, né? Então, o primeiro segmento livre com tamanho suficiente para alocar arquivos selecionados, no caso do first fit. Então, o primeiro que couber, eu já aloco o arquivo. Se eu tiver uma estratégia de best fit, eu pego o menor segmento livre disponível para selecionar, para colocar o arquivo. E no caso do worst fit, eu pego o maior segmento de espaço livre que tiver para alocar o arquivo selecionado. Bom, a técnica de alocação contigo, obviamente, vai apresentar algum problema como fragmentação, que você já deve ter ouvido falar, em que os arquivos começam a ficar espalhados no disco, né? Conforme eles vão sendo criados e destruídos e colocados novamente. Então, a fragmentação reduz a performance do sistema de armazenamento. Então, se o sistema tende a ficar mais lento, principalmente se o sistema usa muito disco, né? Ele vai ter o seu arquivo espalhado em várias partes no disco e acessar esse arquivo em várias partes vai reduzir a performance. Então, antigamente, o pessoalmente recomendava-se que, periodicamente, você desfragmentasse o disco. Então, você usa uma ferramenta própria para fazer isso. É uma ferramenta que vai mover todos os arquivos, né? De forma que eles fiquem mais lado a lado, mais contigos, né? E não em diversos pedacinhos. O que daí aumentaria a performance, né? Então, ainda hoje, a Motec pode ser utilizada. Tá, então, sobre a alocação contigo é isso. Aí, falando sobre a alocação encadeada. Nesse caso, o arquivo é organizado como um conjunto de blocos também, ligados, logicamente, em disco por meio de uma lista encadeada. Então, nessa estratégia, pode ocorrer o problema da fragmentação também do arquivo em vários blocos, da mesma forma, né? Então, nesse caso, a sua tabela de arquivos do A.txt vai indicar apenas o bloco de início dele, né? E a partir desse bloco de início, ele vai estar armazenado, os demais blocos podem estar em qualquer lugar do disco. Então, nesse caso aqui, o bloco 6 daquele arquivo vai estar seguido do bloco 1, do bloco 2, depois do 12, do 14, do 8, e esses podem estar diferentes partes do disco, né? Não existe aquela necessidade, né? De você tê-los de forma adjacente ou contigo para ler na sequência. Então, a encadeada permite você ter esse controle mais esparso aqui do mesmo arquivo, vamos dizer assim. Pode ter bastante fragmentação com isso aqui também, né? Ok. Já na indexada, você permite o acesso direto aos blocos do arquivo e uma estrutura determinada, um bloco de índice. Então, você teria um bloco aqui, nesse caso é o bloco 2, que ele é um índice para todas as partes do arquivo. E aqui ele está dizendo, bom, o meu arquivo XYZ, lá, XPTO, está armazenado em quatro partes, que seriam A3, A10, A11 e A7. Então, é apenas um índice, eu não tenho a lista encadeada, que eu tenho que ficar olhando cada lugar, né? No início da minha leitura aqui, eu já tenho toda a lista de blocos que eu vou precisar para acessar o arquivo. Então, é outra estratégia que pode ser feita. Então, é uma alocação por índice, ou índice, ou indexada, né? É uma outra estratégia de se fazer esse acesso a um arquivo em disco. Ok, então falamos sobre as três estratégias. A contígua, que é lado a lado, a encadeada e a indexada. Segurança e proteção de acesso. Então, o sistema operacional deve prover mecanismos de proteção de acessos e informações gravadas nos discos, né? Alguns mecanismos comuns, vocês já conhecem, né? Como senhas de acesso, encriptação, grupos de usuário e as chamadas listas de controle de acesso. Então, para que serve isso aqui? Para determinar quem pode acessar qual arquivo, né? E bloquear esse acesso, se necessário. Alguns mecanismos, eles estão, por exemplo, são de aplicação, não são do sistema operacional. Então, nesse exemplo aqui, tem um arquivo WinRAR, que é protegido por uma senha. Vocês sabem que é possível fazer isso. Você pode fazer isso em vários aplicativos, né? No Excel, no Windows, você pode setar uma senha lá dentro, o Word também, né? É uma forma de você ter uma senha de acesso específica para aquele arquivo por aplicação. Mas aí, normalmente, é suportado pela aplicação, né? Também pode ser feita a encriptação. Então, é uma forma de segurança de acesso a um arquivo. Você poderia encriptar um arquivo individualmente, para salvar ele em disco, para mandar para alguém. Tem outra técnica que pode ser utilizada, né? Para controlar o acesso ao arquivo. E tem também aquelas, normalmente, oferecidas pelo sistema operacional. Que seriam proteções, por exemplo, por grupos de usuários. Então, ela pode ser implementada em diversos níveis de proteção. Você pode implementar para o proprietário ou owner, né? Você pode implementar para um grupo, ou group, ou para todos all, né? Então, seriam níveis de proteção que você teria que sobrepostos, né? Aí, esses níveis de proteção, eles podem implementar diferentes tipos de acesso. Como, por exemplo, leitura, escrita, execução e eliminação. Nesse exemplo aqui, desse arquivo dados.txt. Então, o proprietário do arquivo, ele pode ler, pode escrever, executar e apagar o arquivo. Mais um grupo lá, que você determine, ele poderia apenas ler. Então, em nível de grupo, só poderia ser feita leitura do arquivo. Evitando que uma outra pessoa, por exemplo, apagasse o arquivo daquele proprietário. Então, em sistemas que você tem, que são acessados por múltiplos usuários, isso aqui torna-se necessário, né? Para você evitar conflitos, né? De alguém apagar um arquivo de outra pessoa, que não devia, ou algo assim. E no caso aqui, pessoas que estejam fora do grupo, né? Esse grupo definido, que normalmente teria um nome, não teriam nem permissão de leitura. Não teria permissão nenhuma. Então, você teria uma restrição geral aqui, né? Como se fosse para qualquer outra pessoa, não pode nem ler. Poderia ser acesso diferente, né? Você poderia ter acesso, ah, todo mundo pode ler. O grupo poderia ler e escrever. E apenas o owner poderia executar e eliminar aquele arquivo. Poderia ser diferente aqui. Vamos falando agora, lista de controle de acesso. Em inglês, vocês podem ser que se encontre um termo ACL, ou Access Control List, também pode aparecer, tá? Para esse termo em português aqui. Consiste em uma lista associada a cada arquivo, onde são especificados os usuários e acessos permitidos. Então, nesse método de armazenação do acesso, né? Você associa dentro do arquivo. Então, no arquivo você vai dizer, olha, o usuário owner é esse, tem acesso a leitura escrita, o usuário machado tem acesso a leitura, você diria todos os acessos, né? Nessa lista que está associada a esse arquivo. Quem que tem acesso ao quê em relação a esse arquivo. Essa aqui é muito utilizada também pelos sistemas operacionais, né? Isso aqui seria uma mais geral, né? Tem aqueles atributos de permissão do Linux também, que trabalham dessa forma. E esse aqui é um mais específico, né? Que poderia ser implementado também pelo sistema operacional. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje é isso.